Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio de Bully para PC, eu mal comecei, já tá rolando uma treta aqui, inclusive vamos sair porque estamos no horário da aula. Seria uma pena se eu ficasse zoando no meio da aula, não é? Eu acho que os caras não vão gostar muito. Nossa, mano. Ai, pegou. Ai, que merda. O pior é que eu odeio geografia, como vocês já sabem, essa aula aqui vai ser muito complicada. Mas uma coisa que eu sei é que, por exemplo, Portugal, Portugal fica aqui, ó. Como assim, mano? Portugal fica aqui. Tem que esperar o negocinho ficar certinho. E a Espanha... Cadê a Espanha aqui? A Espanha, que tem uma língua muito parecida com o nosso português, né? Curiosamente, fica do lado. Curiosamente porque, é claro, por serem parecidas, faz sentido que sejam países colados, né? Por isso que as línguas são tão, assim, quase iguais, né? Agora, Reino Unido. Isso aqui é complicado. Alemanha, eu lembro que é aqui, ó. Exatamente. A Grécia é aqui embaixo. Essa pizza aqui deve ser a Itália. Calma, tem que ficar certinho. A Irlanda, eu me lembro que é aqui. Não, é aqui em cima, então. Isso. Noruega, Reino Unido. Será que o Reino Unido é aqui? Isso. Suécia... Eu lembro que a Noruega... É aqui? Não. A Noruega é aonde? É por aqui, ó. Mas que merda! Deve ser aqui. Também não. A França, nós sabemos que é aqui. Mas qual? Ucrânia. Só países que você não tem mais... E são quase iguais, na verdade. Dinamarca... Eu acho que é aqui. Mas qual... Eu ainda não marquei o bastante, né? Suécia. É por aqui, velho. São quase iguais. É um desses. Que merda, hein? Finlândia. Parece um país pequeno, vamos ver. Não. Suíça. A Suíça é pequena. É isso mesmo. Droga, falta só um. Ucrânia. Onde é a Ucrânia? Ah, que merda! É... Foi por pouco, mas um ou dois países eu consegui... É, acho melhor eu pegar uma colinha, né? Na internet, porque senão fica difícil. Se fosse na América do Sul, ficaria muito fácil, mas... Assim fica complicado. Assim fica complicado. Olha só. Olha que malandrão. Então... Hum... Beleza. Vamos sair daqui, né? E vamos para uma missão. Eu não sei se eu consegui resolver aquele bug bizarro do som. Por exemplo, quando eu passava nessa parte, olha só o que acontece. Ainda está acontecendo, na verdade. O som do jogo está totalmente escroto, mas... Fazer o que, né? Eu não sei como consertar isso, eu já mudei inclusive aqui, ó. As opções de... De surround para estéreo, mas mesmo assim continua. A missão fica lá longe. Muito longe. Muito longe. Temos outra missão ali também, só que ela é vermelha, com uma estrela vermelha. Opa, cara! Valeu! Opa! Vem cá! Valeu! Fica aí fora, caramba! Opa! O cara não larga o osso. Essa musiquinha é muito da hora, velho. Opa! Aula de novo? Nossa, mãe! E aliás, que lugar longe, velho! Chegamos! O que eu deveria fazer hoje? E o que nós conseguimos? Nada de nada! Ei, 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 ei! Você tem uma... Não! Ok, então... Você quer se sentar no meu chão? Você quer se sentar no chão? Você quer se sentar no chão? Não, eu... Desculpe! Entra! Entra! Eu estou um pouco em meus lucos. Eu quero dizer... Um ano, eu moro em Greenland, com uma série de Elves e uns deita-os... E no ano... Eu estou tratado como um buraco de fã, derrubado do Porto do Norte, e... ...porque... ...porque na cidade da cidade. Ok, cara, agora você está meio que me enganando. Por que todo mundo diz isso para mim? Oh, eu não consigo imaginar. Eu quero dizer, os outros filhos estavam me abrindo, me chamando um perverte, e me chamando de fãs de fãs de fãs. Você gosta de eles, pequeno velho velho? Espera, onde os filhos? Esos filhos lá, os filhos difíceis. Os filhos difíceis, os filhos fracos de fãs como você. Os filhos de fãs como você. Sim, eu sou. Os filhos de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Onde estão esses filhos? Oh, eles estão em algum lugar. É, temos que ajudar o Papai Noel, o cracudo aí. Vamos salvá-lo desses moleques então. Calma aí. Nossa, é uma pena que esse jogo seja tão bugado, né? Olha só. Calma aí. Mais pra cima. Um pouquinho mais. Agora vai. Não ainda. Nossa, mano. Tem mais um ali. Tem mais dois indo ali. Nossa, esse cara na bicicleta. Tem mais um aqui. Segura essa. Mais dois. Mais dois. Nossa, foi certinho. Droga. Fica parado. Isso. Olha o cara flicando ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Na volta eu pego ele. Isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ei. Ei, ei, easy. Oh, 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 oh. Thanks, man. You're all right. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Well, good luck with those reindeer. You maniac. Damn, I'm good. Working hard in practice. See you around, you know? Isso. Agora temos que voltar antes que a escola acabe. Droga, um ponto de ônibus. Aqui. Aqui. É, chegamos. Agora é correr. E aí, cara? Vamos logo, me leva. Se eu fizesse o mínimo esforço, eu já escapava. Matemática número um de novo. Beleza. Agora é fácil. 3 vezes 4. 7. O que é igual a 50? 5 mais 45. 6 vezes 6, 36. Quantos triângulos? 2. O que é pequeno? Mosquito. O que é 12? Isso aqui. O que é grande? Planeta. Qual é o mais baixo? 10 vezes 3. 8 mais 3 é igual a 11. Metade é 0,5. Qual é o mais lento? Aqui é a preguiça. O que é igual a 120? 3 é 40 aqui. 7 vezes 2. Qual é o mais rápido? É o caminhão. O que é igual a 99? É 11 vezes 9. O que é 12 mais igual para dar 21? Tá. É... 9, né? Pronto. 35 igual a... 12... 35. Qual é o mais rápido? É o foguete. Tem quantos quadrados? 5, eu acho, né? 34 vai dar... Puta merda. Calma aí. É... 18 vai dar 36. 17. 15 igual a... 9. Qual é o mais rápido? Óbvio. Carro esportivo. 5. Qual é o mais alto? Qual é o mais... Pô, não deu tempo, mas... Consegui. É, passamos aqui então na primeira aula de matemática. Chapéu de gênero desbloqueado. Só porcaria, só tranqueira que eu desbloqueio. As aulas mais chatas geralmente são as que dão as piores coisas. Não faz sentido. Não, cala a boca sua tampinha. E você? Tampinha chata. Ficou na frente, eu já saio capotando. Não tem essa. Ih, caramba! Ah, mas que merda! Ah, eu lembrei de uma coisinha. Dá pra você subir aqui e fazer isso, ó. Se você ficar nessa parte aqui mais alta... Aí você pode ir... A mulher ficando ali, mano. Parece uma boneca louca. Olha só. Olha a calcinha de fora. Eles não conseguem te pegar. Nossa, mano. É a cabeça do maluco. Olha só. Eita! Beleza, então... Ih, caramba! Vamos sair daqui! Nossa! Que isso! Nossa, mano! Uma porradeira aqui! Nossa! Olha isso, mano! Olha isso, mano! Moleque porradeiro, velho! Vou tirar até uma foto aqui. Porra, meu metoleon porrarão. Pé na boca. Vamos sair daqui, vamos para mais uma missão então. Ah, agora nós temos aquela missão Ali na estrela vermelha Porra, nem tem carro aqui E o barulho entrando Fica maluco Eu só quero roubar a sua bicicleta Pessoal, aqui não é muito gentil Você precisa de uma ajuda E eles não estão nem aí Você, é claro, vai ser gentil E vai me emprestar Nossa, mano O cara desmaiou Aqui, ó Olha a mulher Beleza, então Vamos entrar É aqui, ó Olá Desafio dos Nerds Beleza Vamos entrar em mais uma missão Olha o gordinho Temos que jogar nesse fliperama E bater 110 LBs Que eu não sei É um outro tipo de contagem de peso Agora, temos aqui Mais um transistor Beleza Vamos entregar depois Para o mendigo lá Mas vamos agora para o jogo Vamos bater o recorde deles Tá bom Nós temos então aqui Três tipos de comida E também o equivalente É os três tipos Só que Ai Só que podres Então você não pode comer Opa Ai Peguei sem querer O arroz podre Nossa, mano Eles jogaram para tudo quanto é lado E agora batemos 110 quilos Ah LBs É quilos É porque nos Estados Unidos É tenso, né Velho Eles trocam as medidas De várias coisas Tamanho Até quilômetros Que eles não usam os quilômetros Usam um sistema de milha Então Eles só Colocam as porcarias Assim Para se destacar Na pior coisa Tipo Por que Que eles vão fazer Um sistema Que todo mundo faz Eles vão fazer Um Que só eles usam Que é estranho Porque eles são estranhos Opa Ai Car Vai demorar um pouquinho Para eu conseguir passar Esse recorde Dos caras Opa Caramba Ah Eu estou percebendo Que quando eu vou Pegando de boa Aqui a comida Vão aparecendo Versões maiores Olha só Vou tentar pegar Mais rápido Nossa Quase Cuidado Cuidado Que merda Merda Vamos lá Vamos lá Esse joguinho Não é difícil O problema É que ele demora Muito Opa Lá longe Olha só Ai Caramba Maldito Baiacu Droga Opa Não 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 Puta Merda Vamos lá Vamos lá Eu ainda nem cheguei Na metade Sim Opa Não 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 Troca Perdi o arroz Grande Se eu pegar Essa porcaria Ali Vai peixe Sai de perto dele Ai Não Minha nossa, essa partida não termina, velho Olha a risada do gordinho, velho Ai ai, escapei Droga Opa, 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 aqui em cima Troca Olha só A musiquinha chegou a acabar de tanto tempo que eu tô aqui nessa porcaria Opa Vou perder vários, olha só Olha só Vai, 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 vai Falta pouco Ai Só mais um pouquinho Se eu encher essa barra eu consigo Droga Opa Calma aí, calma aí, calma aí Opa, droga Não, me empurra Filho da puta Olha a miserinha que jogaram pra mim também Nossa Tô fazendo muita burrice Aqui em cima, aqui em cima Isso Só mais um Só mais um eu consigo Calma aí, calma aí Ai Não, 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 não me joga É, eu acho que eu consegui Mas só pra ter certeza Vou marcar mais de 1.100 Mais um pouquinho Vai lá, vai lá Beleza É, conseguimos Agora Eu vou deixar que o Baiacu me pegue Eu falei Baiacu, não vocês É, ficamos em primeiro Finalmente Mano do céu Olha essa arma Ah, não Eu preciso disso aqui Peraí Era essa delícia que eu queria, velho Opa Na verdade, sim Você recebeu Do próprio Jimmy Há pouco tempo Você é mentirosa Ah, ela curou aquela Coisa bugada Que tava na boca dela Finalmente Olha só Ela tá flicando De amor Pelo Jimmy O que é isso? Trocar de roupa Quais roupas eu tenho aqui? Camisa de alienígena Mas qual? Ah, é aquela Roupa LGBT pura Vamos ver Mas qual? Essa aí que parece mais O Shingeki no Kyojin Dia das bruxas De ninja A de música Essa aí Essa aí é daorinha Bonitinha Deixa eu olhar ao contrário agora Nossa, mano Que porra é essa? Eu ganhei a cabeça do Einstein Olha esse lugar Ah, tem um laço aqui Como que eu saio? Mano Mano, aquela Bandeira Que esquisita E olha o barulho de rato O que tá aqui? Esse maluco de Papai Noel O que você quer, mano? Ofereça ao vagabundo Alguma troca Ele me deu um chapéu Beleza Tá de noite pra caramba Aqui Vamos testar Nossa, mano O que foi isso? Opa Mano Eu tô armado agora Esse dano em vocês Policiais O negócio aqui Tá insano Oh, caramba Olha isso Eu tô praticamente Seis estrelas No GTA, velho O negócio aqui Tá muito tenso Droga Cadê minha arma? Opa Vem cá, vem Olha só Muito da hora Nossa Pegou na boca dele É Não foi uma escolha muito boa Tá bom, então Já está de noite, né? Vamos dormir, então Porque senão A situação vai ficar complicada É, mas fui pego É, valeu pela carona Ih, o rato tá Tenso aqui Mas fazer o que? Opa Luva de boxe Eu vou pegar aqui as minhas coisas Peraí Olha o rato Olha o rato, mano Rato borrachudo Filho da puta, mano Vou foder com esse rato Ele querendo entrar Matei o rato Velho Eu matei o rato Mais alguém aqui Olha só Olha só Bully versão Jogo de tiro Olha Olha isso Parece um Gears of War, velho Tem mais um rato aqui Cuidado Nossa, destruí a televisão Nossa, pegou na bunda Ih, rapaz Queimou tudo Rasgou O negócio aqui foi feio É, vamos dormir Chega de ficar fazendo putaria aqui Quem que dorme com esse rato?